Essa noite eu fui dormir com meu coração tão amargurado porque eu fiquei sabendo da história de um cachorro que foi assassinado a pauladas dentro do Carrefour Eu não vi o vídeo, eu não vi as fotos Eu não tenho coragem de ver, eu não tenho coragem Mas eu sei pelos tweets descrevendo Você tem aquele cachorro da rua que todo mundo trata dele, sacola aí então, era esse Ele chegou pro segurança, achando que segurança ia dar alguma coisa Segurança com uma barra de ferro Matou o cachorro Eu não consigo imaginar o que o cara tem que ter de psicopatia pra matar uma criatura que veio sorrindo brincar com ele Tipo assim, eu não consigo Eu não quero culpar só o segurança Alguém pode ter dado a ordem, né? É, não sei se é da empresa ou se foi o gerente O cara não ia... Quer dizer, pode ter sido da cabeça dele também Pode ter sido da cabeça dele Pode ter acontecido também Tem gente que é louca O fato é, o resultado disso é uma barbárie Cara, eu durante a minha vida já vi muita coisa bizarra acontecendo De pessoas que tratam o animal mal pra descarregar o próprio ódio Fazem isso como se fosse uma forma de prazer Tem esses malucos no mundo Existem esses malucos no mundo Não tem como eu não pensar nos nossos cachorros A empatia com a situação também é muito forte Porque nós gostamos de cachorro Nós temos cachorro em casa Todos os meus cachorros foram adotados Nós nunca compramos um cachorro E a gente tem também história de um cachorro que fugiu de casa E a gente nunca mais achou Então assim, não tem como eu não imaginar que isso pode ter acontecido com o Tim também, sabe? De algum maníaco maluco ter praticado alguma violência com ele Não, a gente... Lá em casa a gente teve uma experiência dessa Que a gente adotou um cachorro uma vez Foi dado pra gente Só que o cachorro já era velho É... E esse cachorro era uma fêmea de um casal E ele foi dado pra gente Porque o dono do casal Matou a pesada o macho Aconteceu assim Acho que ele chegou em casa O macho por algum motivo não reconheceu E foi... E mordeu ele Pelo menos essa foi a história do contrário Ele pode ter feito alguma coisa muito errada com o cachorro Pro cachorro ter reagido desse jeito E aí ele foi e matou o cachorro A pesada com a cabeça na parede Assim, foi dando a pesada Até o cachorro morrer E aí o cara decidiu Dar a fêmea E ela foi parar lá em casa Ela chegou lá em casa Ela tinha os caninos cerrados Porque o cara tinha a paranoia De que o cachorro podia tentar morder ele Então cerrou os caninos Esses caninos aqui do cachorro eram quebrados assim Como que cerrou? Eu não vou perguntar Mas cerrou E tinha outra coisa O cachorro não latia É a primeira vez na vida Foi a única vez na vida Que eu vi um cachorro que não latia O dono não gostava que o cachorro latisse Então ela chegou lá em casa Ela não sabia latir Teve um dia Que a gente foi brincar com ela Ela ficou muito empolgada Aí ela começou a fazer uns barulhos assim De esôfago Aí a gente viu que ela tá tentando latir Ela não sabia latir Ela não sabia Aí eu lembro que eu e meu pai Começamos a ficar estimulando assim Pela prender a latir de novo Aí ela começou a fazer um barulho Nunca saiu um latido direito Mas ela começou a fazer umas coisas parecidas com latido E o cachorro assim Ele era tão traumatizado com essa coisa de fazer barulho Ele não fazia Uma vez a gente tá brincando na rua O meu pai deixou a gente com o cachorro lá Eu era pequeno Não prestar atenção no que tava acontecendo com o cachorro Passou um carro na rua E pegou o cachorro Mas na hora parecia que só tinha Sabe quando o carro dá aquela freada E dá aquele totózinho E o cachorro foi E não acontece nada Porque aí ela não fez mais barulho nenhum Ela não fez barulho nenhum Aliás, nem quando o carro bateu ela fez barulho O carro bateu Ah, não, ela tá bem Aí a gente virou pra jogar bola E o cachorro passou direto pra ir pra dentro de casa Aí a gente olha pra trás Tem um rastro de sangue Ela foi atropelada Abriu um buraco na perna Ela quebrou a perna Abriu um buraco no músculo Ela teve que ficar em tratamento meses Quase perdeu a perna A gente teve que levar ela no hospital Gastou uma grana violenta E nesse tempo todo Ela não fez um barulho Tadinha, gente Imagina a violência que esse animal passou Até que ela aprendeu que ela podia brincar Que ela podia fazer as coisas Demorou um tempo Isso que aconteceu com esse cachorro Não é novidade Isso não Então o negócio é pegar em câmera Isso acontece direto todo dia Tem um dado da Organização Mundial de Saúde Que fala que no Brasil tem 20 milhões de cães abandonados Eu acho que você tinha que assinar um comprometimento Quando você compra um cachorro Que você sabe que é um comprometimento Você comprar um cachorro pequeno Que é de 4, 5, 6, 7 anos Até mais E você tem que assumir esse compromisso É do início ao fim da vida do animal Se você for dar o cachorro pra alguém Você tem que passar um documento pra outra pessoa Falando assim Estou dando o cachorro pra essa pessoa Essa pessoa passa a ser a cuidadora A tutora dele Todo negócio do cachorro é porque É uma raça Que foi Gerada pelos seres humanos A gente pegou os lobos E a gente começou a selecionar ele geneticamente Antes de saber de seleção genética Pegando os mais dóceis Os mais dóceis Com as características físicas Que a gente queria Coisa do tipo E a gente criou o cachorro doméstico Com todas as raças que a gente tem Então é um organismo quase simbiótico com nós O cachorro é uma raça Que não sabe viver sem a gente Porque foi a gente que criou Aquele negócio assim Não alimente animais silvestres Porque senão eles não vão saber pegar comida da natureza O cachorro O cachorro já não sabe Ele já não nasce sabendo Se você não der comida pra ele Ele não vai saber se organizar e caçar Tá? De vez em quando você tem umas expressões assim De instintos selvagens Ainda que sobraram dos lobos no cachorro Quando eles atacam um gato Atacam um rato Um bicho que tá parecendo um gambá Coisa do tipo Mas em geral Não é um bicho que sabe se virar sozinho sem o ser humano Ele depende do ser humano para existir E tem a carência afetiva O cachorro tem real carência afetiva de você Porque nessa seleção genética que a gente fez pro cachorro A gente gerou um animal hipersociável Ele vai ver uma pessoa que ele não conhece Que qualquer outro animal da natureza Ia se esconder Ele vai se aproximar, cheirar a pessoa e começar a brincar É hipersociável com o ser humano E de criar vínculos, né Ficou conhecida agora, essa semana, no mundo inteiro A imagem do cachorro do George Bush Que morreu, o presidente americano E o cachorro ficou deitado do lado do caixão É uma relação afetiva, de fato E a gente tem altas histórias também De animais que marcaram a nossa vida Você tem a história do Bonnie Eu tenho o Bonnie Que é um cachorro sensacional O Bonnie foi... A minha irmã ganhou o Bonnie porque parou de chupar bico Aos seis anos Que era mistura de pudro com coxpanel Ele era pequenininho, peludinho, marronzinho, bonitinho Imagina um coxpanel pequeno, tá Era... O cachorro era bonito Era tipo assim Aquilo lá deveria ser uma raça de cachorro Ele era bonito Ele era bonito E ele era mega inteligente Ele era o cachorro que eu acho que ele tinha uma personalidade de gente Aí, um dia, o Bonnie sai na rua E volta sozinho De repente, o cachorro virou um membro da família Com agenda e atividades normais como toda pessoa Chegava de manhã Ele tinha horário pra sair, horário pra voltar Não, sete da manhã, sete e meia da manhã As aposentadas e senhoras do bairro iam caminhar O Bonnie se afeiçoou desse grupo Então chegava no horário da caminhada Ele começava a pular na porta Que é o horário das atividades pra ele sair A gente abria e ele saia Aí ele ia andar com as moças lá Elas iam pra casa Depois ele ficava acompanhando o grupo mesmo Acabava, ele ia fazer outras atividades no bairro Aí ele sabia o horário que a gente voltava da escola Aí chegava na hora do almoço Que a gente ia voltar da escola O Bonnie tava chegando em casa de novo Na verdade, de vez em quando Ele deitava na rua Que a gente tinha um daqueles negócios de Aquela marca de cimento da construção da casa Que todo mundo tem em frente de casa Ele deitava naquilo Mas o mesmo horário de chegar Pro carro, quando estivesse chegando com a gente Tivesse que parar na frente dele Aí ele cumprimentava a gente E entrava junto Aí ele almoçava também Aí brincava com a minha irmã comigo Coisa do tipo Aí depois ele saia tarde de novo Pro resto das atividades dele E ele tinha uma atividade no bairro Depois a gente foi descobrindo Que todo mundo do bairro conhecia o Bonnie Porque ele chegava na casa de alguém Aí brincava com os filhos de alguém Ele virou uma entidade do bairro Uma celebridade É, ele tinha Ele tinha agenda Quando ele começava a pular na porta É porque ele tinha horário pra alguma coisa Tinha marcado compromisso Não, ele normalmente Provavelmente era alguém do bairro Com que ele tava interagindo Ele sabia o horário que a pessoa chegava em casa E coisas do tipo Então ele começava a pular na porta Abre aí, eu quero sair Tá na minha hora Eu fico louca de pensar Em alguém tratando mal Um bichinho que tem personalidade Sabe? Que interage com você Com muito afeto Não tem cabimento O pessoal precisa entender Eu sei que vai ter gente no Twitter falando Ah, mas tem tanta gente que morre E ninguém fala nada E coisa do tipo Não, a gente fala também A gente fala Mas a questão é O pessoal tem ouvido seletivo Foi uma violência gráfica Você tem isso em vídeo A imagem da coisa Da barbárie Não só isso Mas não é pelo fato de ter sido um cachorro Mas pelo fato das pessoas entenderem Que foi uma violência contra alguém inocente A gente antropomorfiza o cachorro E transfere essas características humanas pra ele E consegue Repudiar o ato em si, né? O ato de violência É, você consegue se solidarizar com o cachorro Por conta dessa capacidade que a gente tem De transferir o que a gente é Pra outra coisa No caso, um outro animal também E assim, enquanto O que a gente esperava da empresa Onde isso aconteceu Foi uma atitude mais proativa Vou dar um exemplo Pra terminar esse vídeo bem Trazendo um pouco de esperança Que foi o que a Blizzard fez A Blizzard foi lançar a expansão do... Hearthstone É um jogo deles de carta colecionável E foram lançar lá uma nova temática e tudo mais E qual foi a ideia dos caras? Foram pra uma ONG De adoção de cães Uma ONG que recebe cães abandonados E encaminha pra adoção Eles vacinam, castram, cuidam do animal E depois eles acham lares De acordo com a personalidade do animal Vou deixar o link deles aqui embaixo Pra você ajudar também E foi o que a Blizzard fez A Blizzard ajudou essa ONG Levaram cosplays E fizeram cosplay com os cachorros Pra tirar foto e ajudar A fazer a propaganda desses cães pro Natal Pra que eles sejam adotados pro Natal Eu achei bonitinho mais isso, cara Foi uma sacada e tanto E foi antes disso acontecer Eles não aproveitaram o gancho dessa barbárie Pra se promoverem não Eles fizeram isso antes Então assim, do mesmo jeito que você tem empresas que não se importam Você tem empresa que se importa E eu acho que é legal a gente apoiar isso Sabe? Mostrar essas iniciativas E falar, olha que bacana O que essa empresa tá fazendo E esse é um exemplo que a gente quer multiplicar Essas ONGs que cuidam de animais Elas passam por problemas financeiros É caro comprar ração pra cachorro Pagar veterinário Então mesmo Se você não pode Levar um cachorrinho desse pra sua casa Muitas vezes você pode fazer uma doação Pra uma ONG dessa, né? E ajudar de alguma forma A criar uma rede de amparo E de apoio Pra gente tentar contemplar Essa violência contra os animais Mãe, se você tem um cachorrinho Conta a sua história dele Conta a história dele pra gente Aqui no comentário E vamos manter o coração aberto Para os animais